Você vai ver como funciona a indústria de reciclagem animal instalada em Arapiraca. A fábrica de reciclagem animal, antigamente chamada de graxaria, processa matéria crua para produzir farinhas e gorduras. Visitamos a indústria Campo do Gado, instalada recentemente em Arapiraca, para conhecer um pouco mais sobre este processo. Como a matéria-prima utilizada é bastante perecível, a indústria opera de acordo com a demanda. Ali é a tova, tova de recepção. Então ela recebe o material que vem nos caminhões, vasculham ali, sobe na rosca, uma rosca helicoidal, que leva ao triturador. Lá ele tritura, sobe na outra rosca, que vem até a rosca de distribuição dos digestores. O material sobe, ele é triturado, e após ele triturar, ele vem para esses materiais. Vem para cá. Aqui pega em torno de, aqui, esse aqui pega 7 mil quilos, aquilo ali pega 3. São digestores. É, digestores. Na verdade é uma grande panela de cozimento. É, só que é um cozimento a seco, como eu disse. Eles são encamisados, para o material não ter o contato direto com o vapor. Após esse processo, é feita a separação do estado líquido e sólido. Então nós drenamos o sebo, que é o líquido, que vai sair lá embaixo no pré-decante. Quando termina de drenar esse sebo, a gordura, aí nós vai arriar a parte sólida, que é o que se transforma em farinha. Que é essa parte aqui. Daqui, ela vai subir e vai para a imprensa. Ali é onde vai imprensar para tirar a última gordura. Para ficar bem sequinha, para poder ir para o moinho. O material líquido torna-se sebo, que é uma gordura pura. Aqui, esse material é destinado à fabricação de biodiesel. O sebo vem para cá, para o clarificador. Aqui, eu vou dar uma temperatura nele de 120 graus. Daí, depois, eu vou tirar a umidade forçada, que não pode ter umidade. Eu tiro a umidade através de ar comprimido. Depois, eu ligo o sistema de vácuo, que é para tirar ainda o restante da umidade. Sem umidade, o sebo é filtrado e está pronto para ser comercializado. Já a farinha, oriunda do material sólido, é vendida à fabricação de ração para cachorros, gatos e peixes. Aqui, eu aqueço mais ela. Ela vai ser prensada aqui. Ela vai sair aqui. Toda sequinha, sequinha, sequinha. Aqui já não tem mais mau cheiro. O cheiro já mudou. Então, ela sai sequinha aqui. E a gordura que tinha, ainda tinha, que sobrou lá, vai sair aqui. Volta para lá, através de tubulação. Aí a farinha vai subir aqui, vai cair naquela tova grande lá, que vai para o moinho, para moer ainda. A última etapa da produção é o tratamento dos gases emitidos pela indústria. A gente está chegando agora aqui do lado de fora da indústria. Ali, o senhor está explicando, são tanques onde é acumulado o sebo. O caminhão, quando vem aqui, pega, leva embora. E ali, um equipamento que, na indústria, ele considera muito importante. Pessoal aqui também, que é um lavador de gases, é isso, Sr. Sênior? É isso mesmo. Como é que lava gás? Ali nós temos um processo. Os gases passam nesse tubo grande aqui. Ele entra lá. Lá eu tenho uma bomba. Tem dois chuveiros lá, jogando água um contra o outro. Um baixo, um em cima. Toda a fumaça, os gases que vão daqui, tem que passar na água. Para poder circular. Então, ele passa pelo exaustor que suga. Vem nesse outro tanque, nesse menor. Ali eu tenho três compartimentos. Então, ali eu coloco casca de eucalipto, folha de eucalipto, que é para aquela fumaça ainda passar naquele processo. É um processo de filtragem da fumaça. Então, quando a fumaça sair na atmosfera, ela já vai sair mais com menos odor, né? Sai limpa. Sai limpa. É. Exatamente. Nas usinas, a gente vê muito isso aqui em Alagoas. O pessoal tem muito essa coisa de... Tem a usina que não tem o lavador de gás, sai aquela fumaçona preta. Aqui tem essa fumaçona branca. É por aí? Exatamente. Passa naquele processo ali. Partículas sólidas vão ficar todas aí. Fica ali. Então, assim, ambientalmente é o mais recomendado. Exatamente. 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 O que é isso?